Música Fale mitológicos, belezeira, dupler na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One E segura a peteca aí e reserva aquele espaço maroto no seu HD que tem mais dois jogos para você estar experimentando no seu Xbox One E um você pode baixar agora mesmo, então segura a ansiedade aí e bora dar um pulinho lá na nossa loja parceira MMO Cyber Force Games Eu garanto que você vai curtir demais os preços que eles tem lá de jogos digitais de Xbox One Aliás, o link está aqui na descrição e também se você utilizar o cupom Mais Xbox, você ganha mais 5% de desconto, olha que maravilha Bora falar de games para você experimentar no seu Xbox One e se você curtir, aí você compra mitológico Vamos começando com o primeiro que é a Black Tale Innocence O game está com uma demo disponível no seu Xbox One para você testar agora Aliás, para você que curte jogos que misturam ação, stealth e aventura com uma boa narrativa e com bons gráficos Bora jogar no seu Xbox One que vale a pena demais E se você assina o EAX e se liga que mais um jogo vai estar liberado para você jogar Aliás, experimentar, experimentar em jogar, né meu amigo mito? Vamos falar aqui de FIFA 20, que dia 19 de setembro você vai ter 10 horas para você jogar o jogo completo É isso aí mesmo, você tem 10 horas para você se divertir em FIFA 20 com o jogo completinho para os assinantes do EAX Então prepara aí para o dia 19 que a bola vai correr solta em FIFA 20 no seu EAX Bom mitológicos, comentem aqui embaixo se vocês assinam ou não o EAX E também se vocês jogam as demos que estão lá no seu Xbox One Comenta aqui embaixo que o seu comentário é muito válido para a gente Beleza mitológico, eu vou ficando por aqui Fiquem em paz, felicidade sempre, falou!